Eu sou B, hein, se eu não tiver ninguém B. Mano, o Toretão mandou um monte de caixa e chave pra abrir as caixas, Toretão. É hoje que a gente vai conseguir aquela faca, mano? Alguém quer ir A ou B, e aí o Toretão. Valeu, muito obrigado, Eduardo. Eu vou aceitar aqui já. A gente faz o OK. O time tá pesado, rapaz, põe todo mundo pra esquerda lá. Vem, vem, vem. Vem 3B, velho. Bem melhor no pistol. Os caras são subscribers, vão saber como a gente joga. Nem adianta. Onde é o Fuse aqui? Não escutei nada. Tô achando muito perigoso. Os caras devem estar rodando aí. Vai que der 40 segundos e eles puxam aqui na A ou na B. Certeza. Tem que passar pra B. Tô olhando o caminho de rato. Vem aqui, Bidão. 2 ou o quê? Aqui é aonde? Você virou B, você virou B. Desceu o B1. Morreu. Morreu. Ganhando o pé, velho. Mais um do C4 ainda, gente. Tô contando fronteira aqui. C4 contando. Um L. Avançado direitinho. Avançado direitinho. Defuso L. Tem L. Tem defuso na VAR. Tem defuso na VAR. É em cima do tapete. Pitch. Tem tapete no TAC. Morreu. Lindo, lindo. Lindo. Defuso L. Pegou defuso. Já pegou defuso. Já pegou defuso. Já pegou. 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 Ah, não adianta ficar correndo assim. Nossa. Nossa. Foi bom, foi bom. Foi mal. Tinha dois defuso, então. Tinha um sem kit, então. É. Você pegou o meu da Van. É. Eu não vi que tinha dois. Tá uma ruchada nesse Hunter aqui. Tá prestando atenção. Aqui lascou. Flechou aqui. Ninguém vê. Nada rato. Provavelmente é. Tô olhando pra base aqui já. Tá no tapete, tá no tapete. Pode ajudar o B aqui já da B. Cara, tá esperando a base. Nossa, tem dois, dois. Dois tapetes. Tomou o Hs, mano. Quase tem R, tem? Tá voltando. Tô vindo B. Subiu no tapete. Bastante tapete B. Tem caminho de rato. Tem caminho de rato. Caminho de rato subindo. Tem na boca do tapete B. Acho que desceram o rato. Um B aqui, peguei um. Mais um B, peguei outro. Peguei três. Mais dois, mais dois. Não, não, não. Vamos descer o rato. Rato, 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 rato. E um na cozinha. Não veio aqui ainda B. Rato. Deve estar bem melado, velho. O cara tá com 10 de life no rato. E foi o tapete. É, tá vindo pra ver. Voltou. Não, não veio, não. Base TR, eu acho. Voltaram TR. Voltaram TR. Pode ter A, viu, Rai. E o cara pode ter base TR. Melhor sair na A. Não dá tempo aí, mas... Voltou vida, voltou vida, voltou vida. Tapete, tá aí. Oi? Tá indo B, tá indo B. Pula roxa. Tá de stream voltando. Mais um aqui. T4 caiu. Último rofado. Ó o tempo, porra. Não dá tempo mais, não dá tempo, não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo. Lindo. Tira 81 daquele cara, velho. Tira 87 daquele cara, ó. Pessoal tá perguntando se joga em algum time. Não, obrigado. Não, não joga. 2. Tipo, Easy. Mas cor sto... Euíll ficar ali na Alvan, tá? Ah. Quieten aqui, DCT. Eu tô no L. Lј real. Alguém, eles erraram em smoke aí. Nossa, lá no fundo, na esquina. Tinha um raio também, viu, Raio? Cuidado. Ah. Tinha um smoke aí, Charles. Liga. Meado. Fui pra base, eu tô muito meado. Tem tetris, viu, eu acho. Tinha meio. Os caras podem pegar de costas, Raio. Tem V. Tem V. Nossa, tio. Entrou, entrou, entrou. T4, T4, os dois? No mercado, sim, sim. O outro está descendo o tapete agora. Mercado. Obrigado. Está na porta do tapete. Nossa. Acho que esse cara está pelo ponte, não. Eu estava. Tapete. Defusa, defusa, onde eu tenho? Não. Defusa, limpa. Defusa. 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 Ele ta mutado Oi? Alô? Alô? Agora sim Tô cego Muito, muito, caverna Isso é 4 lá Tá entrou já, 3 lá Muito caverna Já entrou bombe meu Pode chamar atenção Tô tentando botar baixo pra ele Jungle, 2 jungle Tá travado jungle Não tem como sair O cara andando me dá um hs Pelo amor de deus Eu pro meio Liga, liga, liga Jungle e cabecinha Tem outro eu acho vida Na esquerda Da smoke Peguei o defuse aqui Tem medo Tem um defuse ali na frente Não chegam Não sei me esconder a tempo Fazer um ruxão caverna Fazer um ruxão caverna hein? 85 do cara Roger that Move Tranquilo Tranquilo Granite Vou bagar uma lenha A unha cabaninha Tem um tapete bem ao meu lado E com o homem Muito cego Trouxe uma pra te ajudar a DCT Voltou, voltou Cheguei pra te ajudar a DCT Ele saiu fora, tá? Tá pit Ah, meu deus Vou pegar esse meio Peguei o meio Pelo esquina Deu com a tira Talvez Demã Talvez Um Come Um Também Uno Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ai, retira, segura Tá meado, tá meado Meado? Tem caverna, tapete Caverna, tem um Matei o tapete Liga, liga, tem mais uma Palácio, matei Mais palácio, eu acho Um L Palácio, tem mais ninguém não, avancei palácio Liga Liga L Eu tô palácio marotado Liga Rato e D Deteza? Vai ser B? Vou dar back Tem que guardar, Chavis? Tô sim, colete, sem nada Só tô com o de acá Ninguém, meiu ninguém lá? Não Tem um Alp meado lá Eu vou marcar isso aí do tapete então Ah, vamos tentar pegar Algum coxinha, se não pegar a gente Guarda Tinha kit em algum lugar, vida Eu não tinha Esse tá errado Nossa, dois tapetes Só dois mirando Ah, o cara vai vir pra aqui, velho Tem um aí? Uhum Nossa, truta, mas Milhado Toma Tenho só Vamos, clã Me dá um, o que você achou da série do Revolta e do Young e do NTZ? Mano, eu tô revoltado, velho Nossa, eu tava todo em Zen Bem em N E aí, de repente, né, os caras saíram, mano Tô revoltado Meio e meio Tá de que, na areia? B tá livre, não é CB Meio e meio Tô em meio Tem banho, tudo banho Tô liga Ó, tô em carroça Tem palácio Errar smoke na liga É, eu errei Tô aqui no taco Tem palácio, tem caverna Cê consegue ver o meio? Palácio é melhor daço Tem no meio, tem no meio que tô fazendo barulho Mais 80 Tô em meio de coça Ó, pode ter passado, pode ter passado caverna, não tem ninguém mirando Tô mirando só palácio Spinei Peguei o meio Tem caverna Capete on É, ah, é tudo lá Capete 5 de vida Desbloquei o palácio Saiu um pouco de gente, tá todo mundo aqui Tem tetris e tem palácio Passou, boa, pegou Onde que ela foi? Dropa, dropa aí, Richard Eles vão Help Pode ser Eu vou janelar então Eu vou janelar esse áudio Tá errado no outro posicionamento Relaxa, relaxa Nossa Nossa Eu vou ficar liga Não tem ninguém em ele Tirada rato Tirada rato Tirada rato Nossa, eu sou muito cego Cuidado rato Eu vou lá pro L, DZT Olha o meio Tô sem capacete, cara Deve ser eco desse cara Não, tem um B Caralho 2B, 2B Smocou Passando o B Tô indo lá, azul Ó, ele tá pro lado da van Não passou ninguém Tá dentro do bomb Smocou o bomb Tem A Tem B, meu Tô tentando no A Tirada rato Olha aí nessa janelinha que eu vou olhar aqui Tem outro A Essa é do B Pode ser Esse acho que é do B, né, vida Eu acho que tá do B Tem a B, 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 B B, lá, B É o Ace 5K Deu bom Dropa ou, mano? Dropa pra mim, por favor Eu vou pro L direto Porque o DZT tá fazendo algo, beleza? Beleza, vai lá Eu vou fazer molotov, vida, primeiro Vem lá Cê smocou o L? Smokei Smokei pra pescar caminho de rato Carroça Tô 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 Acho que voltou o caminho de rata Tem, 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 tem Colocou aqui, vangou É a Ah entrou já Peguei Em cima, em cima Tetris, você com a Tetris Caiu, caiu o sanduíche Hum Cheguei quase Caixa de fogo pegou Tem 4,5 Alpe, alpe a cabecinha Tocou o problema Acho que vai ser eco É A probabilidade é grande Ele tem quebrado Então joga BF1 Não tenho BF1 não mano, sou pobre Tem um caverno Tem um caverno Eu vou desmocar de novo ZZT Tá, vou chegar lá do lado de vocês Nossa, errei Tem um caverno Tem um pra B Um capped Ele veio, trigo Caraca, simpou, morreu, um diabo Pode ser fake né Passou um Morreu, peguei Tem mais um Van, mais outro em cima Pegou da van Tá no tapete o outro Roger Meião morreu Trapete Tapete Era eco dos cara ou não? Era Forçado? Tava duro os cara Dei 4 tiros do maluco e deu 43 de dano Como é que... né, ta ligado Colete 1 né Colete 1 né Macro nos campeonatos de CS? Não Tá ligado aqui né Mano é macro rapaz É que faz... que é que flash faz alguma coisa aí vida Ahn... não sei, vou fidar de alguma forma aqui Nada rato Não sei Você vai ser um rato já? Só marcou um Não, não, só ali Caio... caverna Deploying flashbang Peguei um Rua varado, um Vou matar uma ideia agora Matou não Peguei um... tem um palácio, não é palácio Tem vaga no pé Você falou C4 palácio? Não Entrou, liga, liga, liga Nossa Tem um palácio, liga e outro eu não sei Tem 4 cavernas Meio ladácio, boa Palácio de Alpen Palácio de Alpen Palácio, palácio Aí palácio, caralho Nossa, valeu Paulo Valeu pela ajuda ai, deixa eu ver Paulo me levando até a lua Paulo Parabéns 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 por que? Valeu Puxo B Bíblia Puxo B Bíblia Bíblia? Mais um B Ah tá beleza É o C4 que tá pra montar perto da B Pode ter L, L, L acho L passou não L passou não L passou já Ah, aqui não passou Ah, aqui não passou Tem mais um aqui de B Tá pro L Tá peixe, 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 peixe Comeu a peixe Comeu a peixe Fiz uma na B Fiz uma na B Eu tava vendo TV na sala Mas sabe qual que foi o beixe né? Parabéns Esse é o dia do que véi Throding flashbap Tem palácio Vou smoker Tem tapete Fou clear Aí cobre palácio pra mim Taverno aqui eu tô Botei aqui Ceu 4 a base Vai sear, vai sear Morte! 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 Já encontrou o C4 aqui. Deploying flashbind. É... Tetris. Tem a posse. Tá na Tetris já. Comunicação. Tinha. Pode tapar lá. Tinha. Tá estarrado. Desgraça. Ficou apavorado ai vida. Só um cheirinho. Desgraça. Tem uma M4 no chão. Tem uma AK no chão. Raibou já. Com uma bomba ai vai. Morte! Morte! Vai com uma flecha só rapaz. Tava tão bem parecendo que eu tava... Morte! Flashbind. Tivando flashbind. Exterior. Flashbind. Granado. Três cavernas. Quatro cavernas. Tomou um HE. Tem um Tetris e um Sanduíche. Quatro. Granado. Mais dois. Bom de ultimo acho. Tem um. Tem um. Porra. Ai Bid eles não querem vir mais na B não. Por que? Ha. Vai vir agora. Só que você pediu. Vai na B marditos. Vou tomar uma só. Eles vão perguntar que é outro ainda. Quer ver? Vai jogar molotov? Granado. Banda só. Deploying flashbang. Ai que susto. Foi essa peixe grata mais um. Laying down smoke. Olha a fresta dele. Olha ele no caminho de rato. Ah. Bang eu tenho uma bang. Bida. Bida? Se não é uma laranja. Ai. Tô fazendo smoke aqui. Bocaná. Tô indo em base TR. Tô pegando CT. Tem um gato. Tá. Dois pra bomb. Entrou? Entrou. Entrou. Os três lá. Não. Tô em caminho de rato. Tá plantando caverna. Tá plantando caverna. Abre mais B. Abre. Tinha outro. Onde? Tetris. Caverna e Tetris. Caverna 1. Flashbine. 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 Chegou até voo. Até caverna. Traehard do caralho. Traehard do caralho. Traehard do caralho. Traehard do caralho. Ah mano. Se o senhor existe pode. Também possa véi. Acabou com o nosso campeonato. Vamos. É verdade véi. Aquela Cumble lá de zuô. Fazer o fakezinho? Me dá o capim então. 3B vai. Me dá o bravitão. Eu gosto de interligação véi. Essa porra véi. Vem comigo. Segue aqui. Vem aqui. Vem 3 ligação, 2 caverna, palácio, 3 skin de raça. Eu to mutado. Alô? Nugar molotov na caverna. Tem um L, um cabecinha, um bomb. Cabecinha tá 5 de vida, só matar. Caiu pro duplo aí. Pô, acho que ele deu um tiro dele. Era outro, acho. CT, CT. Ah, caralho. Radiando. Tic-tac, seguindo vida. Tá na liga. Última liga. P4, pô. Oh, CT, cadê esse cara com seguida de vida, mano? A esquerda tem arma. Ô, CT, cadê esse cara com seguida que cê falou, mano? Então... Pois é. Ele sonhou que eu matei dois. P4! Cês entenderam errado. Eu falei que ranquei 5 de vida dele. Ao contrário. O cara fala, é só entrar e matar. Mano, eu puxei a faca na hora, tá ligado? Eu estou jogando batalha. Eu estou jogando batalha. Caldo de BCZ. Grenada. Dois sombras. Tinha. Ih, subida. Valeu os cara. Ah, eu nunca jogo de garilha. Primeira vez, acho que não sei. O bomba foi plantado. Basta 71. Nossa. Esse aí eu vou tirar. Esse aí me ofereceu. Caralho. Ô, eu gosto de achar os bonecos. Eu sei que eles estão roubando os kills. Tiro 79. Você matar o carinha. E... Clica sozinho, Bidão. Secadão de cabelo. Aham. E aí Bidão, eu jogo com os inscritos hoje. Tô jogando contra os inscritos, mano. Eu não sei se eu jogo com os inscritos, velho. Eu não gosto de jogar com os inscritos. Por isso que as vezes eu dou raid, tá ligado? Eu fico mal bad que eu dou raid, tá ligado? Eu fico mal bad que eu dou raid. Tô cabelo. Tô... Tô... Oi? Ih, não. Cês já passaram ele. Eu não vou ali. É... 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 Puxa-lo pra lá, sim. Pegaram tapê, Jango. Ah, Jungle. Uh, eu tô com pega Jungle. Tô com pega Jungle. Tá só com que arme. Pegue Jungle, mas um Jungle. Tá na cabecinha agora. Cabecinha não, só doente. Mãe... P7. Tadê galéu. Essa galinha aqui é rara, cara. Então pega aí, pega a casa aqui. É mais rar ainda. É. Sai fora. Isso, meio trollar aqui. Peguei o correndo. É? A minha é pop-se ainda. Tem um general de alf. Tem um avião aqui. Peguei a B aqui. Ah, tem mais um L. Pegaram o L. Peguei. Peguei a cabecinha. Não, não. É, já passou. É, já passou. Ah, não tá. É muito try hard esse build aí. Deixa eu ver se não. Deixa eu mostrar isso aqui. Vamos. Ola. Tô falando de flashback. Smol. Tive renal. Olá. Vamos lá. 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 A gente tá com muita entidade pra ver isso. Cheguei. Qual que é dessa meta mais abraço? Tá, eu tô vendo. Morotei, morotei, morotei. Tu mutado ou não tô? Não. No porta do mercado, não gelou. Tá, ele já foi um pro Jango já. Não, os caras vão virar uma base CT, não tem como. Cara, foi pra B, meu. Foi pra B, Bida. Vocês acharam que virou. Ai, tô dentro do bumbum. Consegue vir? Tô voltando. Ah, que cagado, mato. Tinha uma roçada aqui. Cuidado, caverna. Tô voltando. Aí, cabecinha tem um. Agora vai ter base CT. Já sabia, tava meio ladado. Mais um base CT. Último, último aqui. Não, não melhor. O terror está fechado. Está terminando. Gigi! Gigi! Aleluia! Não sei o que que mudou nesse jogo pra gente ganhar, cara. Talvez tenha sido entrado do CT. Só... Talvez. ... ... ... ... ... Eu tive a donation agora, cara. Desculpa aí, pessoal, que eu não vi a donation. Só queria. Quem que deu... Quem que deu a donation aí? Agora a parada leu, mano. Pelo menos a parada leu agora. Foi o Paulo. Parabéns pelo trabalho. De Floripa para o mundo. É nóis, Paulo. Muito obrigado pela sua doação. Você deu 20 conto antes. Agora deu 25. 45 mangos do Paulo. Muito obrigado, Paulo. Paulo adentro. É... Muito boa. Sei lá o que eu tô falando, mano. Sou retardado. Mas... É isso. Obrigado, cara. Vou atualizar aqui o número das... Da... Da rifa aqui, né? A rifa da... Adaro Piloting Strikes. Tá participando dela. E tá falando... A viagem de ida e volta pra lua. Só conta... O donation to... O donation do... Com voz, cara. Aí fica foda se o donation go, né, mano? Tirar essa viagem da lua, será que... Ou tirar essa viagem da lua, fora. Não vai acontecer, mano. Então...